Eu não sei se você viu essa foto nas últimas horas, talvez você tenha visto porque ela viralizou, ela está bombando nas redes sociais em portais de notícia, eu estou num deles que melhor explicou até agora essa imagem espetacular do fotógrafo Marcelo Maraghini e é realmente incrível uma foto do surfista Ítalo Ferreira campeão brasileiro de surf reconhecido mundialmente e o que chama atenção nessa foto, assim como grandes fotografias em alguns casos, a gente vê que existe um esforço muito grande do fotógrafo ou da fotógrafa em criar algo que envolveu planejamento anos de trabalho de espera e planejamento para chegar no resultado uma foto que aconteceu durante o eclipse solar e o fotógrafo Marcelo fez essa foto realmente espetacular que parece coisa assim, de outro de outro mundo assim, é um negócio realmente incrível aqui a imagem, né que está no destaque aqui nessa matéria da Folha que saiu que na minha opinião a das que saiu aí foi a melhor explicação no detalhe de como foi feito pela assessoria pelo que entendi o Marcelo teve uma assessoria tem uma assessoria que deu suporte aí para e realmente apareceu em todos os portais e imagino que até fora do Brasil está aparecendo com força está aqui o Ítalo Ferreira quando eu vi essa foto e vale a pena ressaltar isso porque é incrível eu achei que era alguém com uma capa esvoaçando porque eu enfim sou fã de quadrinhos e na minha referência foi aqui um super herói com eclipse atrás mas na verdade é o Ítalo obviamente segurando a prancha mas até poderia fazer essa ter essa referência também de um atleta que também é um herói para muitos uma referência um exemplo e claro aqui tem a questão do ouro a medalha de ouro que o Ítalo Ferreira é medalhista é campeão e o anel ainda no fim de semana realmente traz essa referência é espetacular e merece todo o destaque por isso que eu estou mostrando aqui para quem não viu e quiser ver no detalhe vou deixar o link da matéria da Folha a matéria é feita pela tem a jornalista aqui no final na verdade aqui no começo é a Gabriela Bonin e foi feita no Rio Grande do Norte então pelo Marcelo Maragni ou Maraghini e aí tem aqui barra Red Bull Content Pool porque enfim é uma foto que ele explica aqui no detalhe e aí aqui na explicação rápida você pode ler a matéria se você não quiser nem assistir o vídeo vá para o link da matéria aqui na descrição do vídeo se você estiver ouvindo no podcast é só ir também nas notas do episódio porque realmente é uma foto das mais incríveis desse ano assim na minha opinião e eu já eu lembro de fotos de de eclipse com pessoas tem uma de um menino que também falaram que até que foi referência dele não sei se é verdade que tem um menino no anel esse tipo de foto na verdade a gente já viu antes mas não é tão comum porque aí é difícil de fazer envolve planejamento tem a foto também de um fotógrafo que eu não lembro de que país que era mas alguns anos atrás que ele fez o navio no Oriente Médio ele até perdeu o cruzeiro dele para fazer essa foto que aparece como se fosse um chifre o sol no eclipse e essa foto também viralizou e eu lembrei claro da foto daquele fotógrafo que fez uma foto de um pássaro e levou anos para fazer não sei quantos mil cliques até conseguir o bico do pássaro mergulhando na água e fez o reflexo perfeito ele levou milhares de cliques e anos uma foto espetacular uma foto com planejamento a foto que o artista visualiza como é o caso aqui do Marcelo depende disso desse esforço dessa paciência como o próprio Sebastião Salgado já falou também se você quer ser fotógrafo se você não gosta de esperar não seja fotógrafo então e aí aqui fala dessa matéria que é uma das fotografias mais impactantes do eclipse solar no Brasil mostrando o Ítalo Ferreira dentro desse anel de fogo no eclipse o fotógrafo que foi responsável de segunda matéria que merece toda essa visibilidade e enfim e realmente tem que aqui parabenizar ele por essa foto espetacular o Marcelo merece todo esse todo esse sucesso e essa popularidade dessa notícia que está aparecendo em vários sites no Brasil e nas redes sociais também e o pior é que às vezes as pessoas não dão crédito e é legal dar falar de quem é marcar o fotógrafo e tudo mais mas ele falou com a F5 aqui da Folha sobre o planejamento algo que começou faz cinco anos e isso é algo que envolveu desde cálculos de inclinação à distância segundo a matéria a ideia partiu do fotógrafo esse eclipse solar anular como chama o fotógrafo Maraguin diz que ficou sabendo que o fenômeno aconteceria no Brasil e ele falou que como fotógrafo sempre procura coisas inusitadas diferentes para criar fotos realmente impactantes olhou as informações sobre o eclipse viu que seria muito próximo do pôr do sol e pensei que por esse motivo ele disse eu conseguiria ver ele baixo então de cima de alguma montanha daria para fazer essa foto e ele quem que seria fotografado em frente ao eclipse quando ele analisou o mapa do fenômeno ele viu Marcelo que a Bahia Formosa no Rio Grande do Norte seria o último local em que o eclipse poderia ser visto em terra em 2023 então ele fez um convite para o surfista nascido na cidade de Potiguar o campeão olímpico de surf Ítalo Ferreira e o resto está aqui essa imagem realmente das mais incríveis que eu já vi é uma coisa espetacular esse evento a última vez que pode ser observado no Brasil foi dia 3 de novembro de 1994 quando o Ítalo tinha só 6 meses de idade o próximo vai ser no Brasil dia 6 de fevereiro de 2027 e aí aqui diz segundo o fotógrafo eu pensei poxa tem tudo a ver é ele que tem que sair nessa foto o círculo dourado o cara é medalhista de ouro olímpico disse o fotógrafo ele diz que viajar um pouco na imaginação essa foto remete também a um dos anéis olímpicos não acho que viajou não viajou não tem tudo a ver e eu quando vi a foto de primeira eu realmente lembrei de uma capa esvoaçando ali me lembrou um super herói também que é algo muito bacana não sei não sei se alguém fez essa leitura também e aí a parte da execução então o primeiro passo do Marcelo foi encontrar o mapa interativo do Eclipse imagem satélite para saber onde ele começaria para onde ele iria passar e onde ia terminar desse mapa ele identificou o local depois ele encontrou um morro para se posicionar uma montanha para que ele pudesse fazer a foto e ele considerou as informações de data da cidade identificou a direção em que o Eclipse estaria e teve um cálculo de direção que usa como referência o norte geográfico aqui ele diz na matéria que sabendo em qual direção aconteceria o Eclipse eu entrei no Google Earth e ali eu comecei a procurar montanhas fui marcando traçando os lugares para conseguir fazer a foto a segunda informação era a inclinação o ápice do Eclipse explicou o fotógrafo seria as 16 e 46 ele estaria a 7 graus em relação ao horizonte então eu precisava estar em uma posição que naquela hora apontando minha câmera 7 graus para cima eu conseguisse apontar para o topo da montanha o resto foi trabalho de campo quatro meses antes do fenômeno o fotógrafo foi ao Rio Grande do Norte visitou os locais traçados pelas imagens satélite subiu 20 montanhas até conseguir achar três possíveis locais para fazer a foto perfeita e aí a escolha final enfim ele tinha que usar uma lente com zoom poderoso e aí ele pegou e usou uma lente de 600 milímetros com duplicador então ele virou ela virou uma lente de 1200 milímetros ou seja com uma potência de 1.2 metros de lente com uma lente assim Ferreira não podia estar muito perto do fotógrafo tinha três possibilidades o Marcelo e o Ítalo ficarem a 650 metros um do outro a um quilômetro ou um pouco mais de um quilômetro e o fotógrafo optou pela menor distância por conta do relevo e aí foram duas encostas o survista ficou em uma delas e o fotógrafo na outra depois da primeira foto o Marcelo conta que correu de uma encosta para outra e seguiu fotografando o que gerou uma sequência de fotos diferentes foram mais de 100 fotos em poucos segundos ele conseguiu fazer várias diferentes mas a mais especial é realmente quando formou um anel que é uma coisa muito rara bonita e interessante e tem um vídeo aqui tem um vídeo que mostra a história por trás da foto vamos ver se roda aqui o Marcelo como que ele fez esse clique saiu no Red Bull realmente é espetacular o que ele fez Obrigado. Obrigado. Dessa foto já tem 177 mil curtidas mais, quase 78 mil aí chegando, e aí eles até brincam, e aí, é real ou fake? Ford Brasil, Marcelo Maraghini e Ítalo Ferreira encontraram o pico perfeito para esse registro histórico. Quem que é o Marcelo Maraghini? Fotógrafo de esporte, trabalha principalmente com modalidades não tradicionais, surf, skate, escalada, já fotografou 14 edições do Rally Dakar, e aí ele fala que são esportes ligados com natureza, em lugares muitas vezes remotos, mas faz parte da característica dele como fotógrafo conseguir maneiras de estar em situações realmente diferentes, inusitadas. E aí aqui diz que para um fotógrafo de aventura, apenas metade do trabalho é fotografia. A outra metade é saber ver um mapa, saber navegar no deserto, saber dirigir um carro na areia, saber um monte de coisa que envolve a profissão. Espetacular, aí tem vários comentários aqui, gente dando parabéns, e o Marcelo realmente conseguiu uma foto que talvez seja uma das fotos mais incríveis de 2023, não do Brasil, do mundo. Parabéns ao fotógrafo pela iniciativa, esse planejamento, esse projeto, e aí você vê que coisas boas levam tempo, tem um esforço, tem um estudo, e como ele mesmo diz, boa parte do trabalho de um bom fotógrafo, um fotógrafo esforçado, que consegue aquilo que quer, não é só fotografia. É isso, eu vou deixar esse link na matéria da Folha, que ficou bacana, dos conteúdos que eu vi, e deixando clara a fonte aí, bem citada, tem o link também para eles aqui nessa matéria, mas eu achei que merecia esse destaque, e devia ser divulgado. É isso, obrigado, e até a próxima. Obrigado. Obrigado.